O cão velho virou um tatu Olha, nem a pequeninha tem vergonha Eu fiz uma mação pra ele aqui Até o cara passa, é um tatu escrito Vira o tatu aqui, passa barro na orelha dele Como se espantar mosquito na orelha de cão Você passa barro virgem nele Argila O mosquito gosta de comer orelha Gosta de chupar sangue na orelha do bicho Aqui não, aqui não chupa Encontra logo o barro, o barro aí espanta ele Não tem uns elefante, gosta de barro Olha, olha, tem vergonha Saiu? Saiu já? Já saiu, já, já saiu, já, já saiu É, parceiro, esse bichinho tá Aqui ó, ó, tá Olha lá, olha lá Virou um tatu, mas tá saindo O tatu tá desvirando Eita vergonha, amiga A mulher tá tomando banho em piscina Vou ver a mulher peladinha Tá dentro da piscina tomando banho Dentro da piscina, ó Dentro da piscina tomando banho A mulher tá peladinha Ué, nem água tem a piscina A mulher disse que ia encher a piscina d'água Nem água tem Ué, mas você falou que ia tomar banho E pega ela pelada, nua de tudo Mas não é não Não pegou não E é bom pra cacete Tá fazendo uma puxada aqui Pensei que você tava tomando banho em piscina Peitão mole, hein? Ih, nossa Desfaz os outros Você é muito... Olha lá